Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com o Motel22 e vou ensinar o nome para vocês a como ativar, desativar e alterar a configuração de notificação de app. É muito simples, você vai vir aqui em configurações, depois vai vir aqui em notificações, depois você vai vir em notificação de app e aqui você vai escolher o aplicativo que você quer alterar, no caso essa aqui é a lista de aplicativos recente, mas também você pode vir aqui e colocar em todos os aplicativos, vai aparecer todos os aplicativos que você tem no seu aparelho. Vamos supor que eu quero que o aplicativo da Oi não mande mais notificação, é só clicar em cima e ativou, e o conhecimento ativou novamente. Se você clicar em cima do aplicativo, vai aparecer a lista de notificação por cada categoria, também. Aqui, vamos supor o aplicativo que eu quero que seja ou não é mostrado para mim. Vamos supor, lembrei, você não quer que apareça nenhum ambiente para mim de notificação, não vai aparecer. Eu não quero que apareça aniversário de ninguém para mim, não vai aparecer também, é isso. Ou também você pode deixar tudo ligado, ou você pode desativar tudo de uma vez, ou ativar tudo de uma vez também, que é tudo a sua critéria. E é isso, e aí, gostou do vídeo? Se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque um sininho para não perder os novos vídeos. Obrigado por um de vocês, todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.